Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Roberto in the Game Fica à vontade, deixa o seu like, o seu comentário se você gostar do vídeo Nesse vídeo que nós vamos analisar aqui imagens do game Horizon Forbidden West Segundo jogo da série aí que vai chegar para Playstation 4 e também Playstation 5 E como essas imagens brilham no Playstation 5 Nós vamos analisar aqui o visual, as possíveis melhorias, os curates do game E até mesmo como que é a produção Olha que vídeo bacana para vocês hoje Então fica comigo até o final e se você gosta de vídeos como esse Não pode deixar de se inscrever aqui no nosso canal Deixa aqui sua inscrição, seu like como eu disse e ativa o sino de notificações Sem mais demoras, vamos rodar a vinheta e curtir esse vídeo The Forbidden West From the ruins Of the old ones To its sunken depths It is ruled by the machines They scour its forests Always on guard As they scavenge metal remains Soak up the sun To patrol the sky Roam the land To protect its treasures Each More dangerous Than the last The strongest Are built only to kill It is said It is said there are those who can harness them Even Bend them To their will Powerful secret That In the wrong hands Will lead To a storm Of destruction Not seen Since the time Of the old ones É isso aí pessoal Então vamos analisar aqui Essas belas imagens Começando aqui numa captura No Playstation 5 Eu que estou jogando Tá atualmente O Horizon Zero Dawn Aqui no meu Playstation 5 Tô gostando do game Embora eu tenha algumas críticas Fortes com relação A questão técnica Do jogo Principalmente de iluminação Luz e sombra No geral Tá bom Cores também Há problemas seríssimos Neste primeiro jogo Que assim Não apaga O brilho Do game Mas São problemas A serem consertados Com certeza Neste segundo jogo Vamos torcer pra isso E a gente está aí Acompanhando Essas imagens Depois ali De um Uma espécie De um trailer Ali legendado Que eu legendei pra vocês E aqui agora As imagens Como eu disse No Playstation 5 Brilha demais Essas imagens Quando eu falo brilho Quero dizer No sentido de Imagens com excelência Técnica Imensa Muito grande Realmente As imagens renderizadas Estão muito boas E olha Me impressiona muito O nível de otimização Mesmo ainda não sendo Um jogo totalmente Pra próxima geração Mas olha Eu fico imaginando O que que vai ser Daqui uns Daqui uns 3 4 anos Como que os jogos Vão estar No Playstation 5 E no Xbox Series X Em especial O Series S Também entra Mas ali Com um pouco menos De resolução E tal E a gente sabe Que a resolução Impacta bastante No visual Certo pessoal Acredito que o pessoal Nesse jogo Vai já reparar isso Na versão do Playstation 4 Que ainda não saiu nada Só quando chegar Acho que o jogo Que a galera vai ver Como que vai estar A versão do Playstation 4 Mas não se preocupem O Playstation 4 base Com certeza vai ter Uma versão muito bonita E muito bem otimizada O Horizon 1 já era Um exemplo disso Uncharted 4 Enfim Mais imagens aqui De outro vídeo Que eu separei pra vocês Como eu disse Gente O jogo tá Muito lindo Eu particularmente Assim É o jogo mais realista Que eu vi Nessa geração Até agora Embora o jogo Vai sair também É um cross gem Ele vai sair Pra geração anterior Pro Playstation 4 Playstation 4 Pro Mas se tratando Da versão do Playstation 5 Eu não vi nada Mais realista Do que isso daqui Não cara Eu não vi Não sei se você viu Se você viu Comenta aí Embaixo Tá certo É Eu não vi Eu não vi Eu não vi nada Mais real Vi assim O Spider-Man Miles Morales Muito bonito No Playstation 5 É um jogo Muito bonito De excelência gráfica Bem grande Mas Eu estou falando De realidade Realidade visual Eu acho que Quando a gente fala Desse jogo O Horizon Aqui ele está mostrando As tribos As pessoas Os Os que seriam Os NPC do jogo Quando se fala De gráfico De visual Você coloca Natureza Como é o caso Do Horizon Do jogo Horizon Fica tudo mais bonito A gente lembra Do Uncharted Por exemplo Quando você tinha Aquelas fases Aquelas telas abertas Como ficava lindo E os estúdios Da Sony Trabalham muito bem Nessa questão De natureza De mostrar a natureza Por que? Eles colocam As árvores se mexendo Tá vendo? Olha pra isso Então Tudo isso A água se mexendo Aqui A árvore está mexendo Lá no fundo Você pode reparar É isso que falta Um pouco Nos desenvolvedores Da Microsoft Ainda Você pode até Ver o Gear 5 Que é um jogo De grande excelência Mas é um jogo Que você não vê Tanta movimentação Na tela Você pode ver Até numa cena De gameplay Como essa Que o mato Está mexendo Ali embaixo Toda aquela grama Está mexendo Entendeu? No jogo Olha só Como tudo se move Não só A ambientação Vamos dizer Os monstros Que vem pra cima De você Ali na água Se você voltar Você vai reparar Que mexia Ali O movimento Do mato Ali O mato Se move O mato Debaixo da água É incrível E olha essa trilha sonora Essa trilha sonora Do Horizon Também é muito linda É muito bacana Nessas imagens Eu consigo perceber Muita melhoria Principalmente com relação A gameplay Do Horizon Que era uma coisa Que precisava realmente Melhorar Nesse game Aqui nessa parte Aqui nessa parte A gente vai ver Os curators Os personagens Quem que fez Cada personagem Ashley Burke Acho que é o nome dela Que fez a Eloy Ela fez no primeiro jogo Também Mais imagens capturadas No Play 5 E aí mostrando Aquela Aquelas cenas ali De making of E tudo mais O Silence Que é feito Pelo Lance Reddick Aquele mesmo Do Quantum Break Vocês lembram ele No Quantum Break No Xbox Um jogo exclusivo Lá de 2016 Para Xbox One E ali eles interagindo Nas cenas Fazendo Ficou muito legal O Silence Que é desde o primeiro jogo É um personagem Desde o primeiro jogo Acho que todos Que vão mostrar aqui Tinham no primeiro Até o Cotallo Esse eu não sei Se tinha Porque É o Nosher Nadal Acho que é assim Que é o nome dele Eu não sei Se esse personagem Tinha no primeiro Como eu disse Eu estou jogando O primeiro Essa Tilda Para mim também É nova E cara Gostei Porque eu não sabia Que era a Carrie Ann Moss Que fazia A saudosa Trinity Conhecida carinhosamente Como a Trinity E é muito legal Ela vai fazer Uma espécie de Não sei se Acho que não é Uma inteligência artificial Eu não quero falar Assim muito O que eu penso Do jogo Porque eu estou jogando O primeiro Horizon Para não dar spoiler Até para quem não Jogou o primeiro Horizon Mas É muito legal A história Dessa Personagem Joe McMillan Aqui Fazendo um outro personagem Que vai interagir Muito com a Eloy Esse ficou bem parecido Mesmo com o ator Né Esse daqui Cara Sei lá Não pareceu nada Joe Hoppins E esse cara Que está desde o primeiro Ele se tornou Um amigão Da Eloy Eu lembro Que há um ano Atrás Quando saiu Aquela gameplay Que os caras Capturavam ele E a Eloy Tinha que salvar ele Nossa Muito louco Aquela cena Ali Eu falei Mano Se esse jogo Saia esse ano Ainda é Concorrente a Gote Mas não saiu Agora para 2022 E com certeza Vai ser concorrente a Gote Aí estão algumas imagens De como que eles fazem Vocês veem que é tudo Uma grande produção Né pessoal Por isso que os jogos Estão ficando cada vez Mais caros Não tem jeito Não é só aqui Que a gente reclama No Brasil Em todos os lugares Do mundo A galera está reclamando Bastante E aí A Tão comentada Gameplay da semana No Playstation 4 Pro A primeira vez A Sony mostrou Um gameplay rodando No Playstation 4 Pro A gente já veja A diferença gráfica Né Um pouco Nessas imagens Com relação As imagens Que a gente já tinha visto No Playstation 5 E isso é natural É um console De antiga geração Mas a gente vê Um nível de otimização Muito grande Muito bom mesmo Nesse jogo E ontem Hoje é dia 29 Que eu estou fazendo Esse vídeo Ontem dia 28 Saiu uma outra Gameplay Que é essa daí Mostrando mais De Playstation 4 Pro Rodando este game Pessoal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tá bom Deixa o seu like Comentário Se inscreva aqui no canal Se você quiser ficar Inteirado De mais de nova geração Sem parcialidade Sem fanatismo De games Sem fambolismo Sem flame E tudo mais Eu que já comprei Esse jogo Vai chegar aqui Pra mim Já no lançamento E eu vou fazer Muita gameplay Trazer lives Aqui pra vocês Então se inscreve No canal E aguarde Tchau 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 Tchau